Os velhos gospem na rua sem destreza e os velocípedes atrapalham o trânsito no passeio. O poeta obscura aguarda a crítica e lê seus versos às três vezes por dia, feito um monge com seu livro de horas. A escova ficou velha e não penteia. Neste exato momento, o que interessa são os cabelos desembaraçados. Entre as pernas geramos e sobre isso se falará até o fim sem que muitos entendam. Erótico é a alma. Se quiser, põe agora a área na quarta corda para me sentir clemente e apaziguada. O que entendo de Deus é sua ira. Não tenho outra maneira de dizer. As bolas contra a parede me desgostam, mas os meninos riem satisfeitos. Tarde, como a de hoje, vi centenas. Não sinto angústia, só uma espera ansiosa. Alguma coisa vai acontecer. Não existe o destino. Quem é premente é Deus. Desritmia Um fantástico poema De Adélia Prado Vale muito a pena ler Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perca tempo, inscreva-se e convide outras pessoas. Se já foram inscritos, não esqueça de deixar o seu like, ajudando a impulsionar os nossos vídeos. E não deixe de conferir também este outro poema. Tenho certeza que você vai gostar. Tchau. Tchau.